Se estou no Arena Rubro Negra, hoje diretamente da capital paulista. Eu sou o Mário Pinho, ex-membro do Arena Rubro Negra. Tá fazendo 13 graus aqui, eu tava pensando, pô, vou ficar em casa, quentinho, protegido, esperando dar 19 horas pra ver a furança. Aí os amigos do Arena Rubro Negra vieram aqui, tipo, ó, leva a galera lá, pô. Leva a galera do Instagram pra ver o jogo lá em Mirassol com você. Tem que ir, né? Tem jeito. Eu já tô aqui pronto, são 400 quilômetros de viagem. Meu casaco já tá aqui, minha mochila também, e a gente vai juntos nessa aventura. Eu vou contando um pouco pra vocês aqui no Instagram. Fica acompanhando aí, valeu? Pronto, já tamo aqui pra fazer o embarque. Duas coisas que me perguntaram. Uma, por que tão cedo? Esse era o melhor horário que tinha pra chegar lá por volta de 15 horas. A viagem dura em torno de 6 horas, aproximadamente. E o outro horário já chegaria quase em cima da hora do jogo e... Não tem ônibus direto pra Mirassol, né? Os ônibus de Mirassol são muito poucos. A gente tá pegando um ônibus pra São José do Rio Preto, que é uma cidade que fica do lado, tipo, Salvador Lago Freitas. E de lá a gente vai se aventurar e ver como é que chega no estágio. E a outra pergunta que me fizeram é... Porque, cadê o manto, né? O manto tá aqui na mochila, pô. Mirassol, sou baiano, pai. Deixa a gente usar branco, né? Daqui a pouco a gente bota o manto. Tamo nessa. Primeira parada aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Fazer um pouquinho. Já faltam aí mais umas 3 horas e meia. Mais ou menos de estrada. Já já estamos chegando pra representar o Lago. Oito horas depois, chegamos em São José do Rio Preto. A viagem teve um pequeno atraso, mas ainda tá tudo sob controle. Parei aqui agora pra estampar, né? Começar os trabalhos. E já já, acima da Mirassol, pra ver a furança. Só deu um jeito de conseguir chegar lá. Mas vai dar certo. Depois de muito trânsito na rodovia, conseguimos chegar. E eu tô na companhia de um amigão aqui. Nosso querido Zé Guerra. Veio de Brasília. 750 quilômetros direto. Acabamos de chegar. Representando a capitada Candango. Vai representar a gente aqui no estado. Vamos entrar aqui agora. Chegamos! Agora sim, devidamente trajado e com calma. Infelizmente, com a cara adverso. Foi muita correria pra chegar aqui. Também chegamos correndo. O celular tá com pouquíssima bateria. E consegui ver esse primeiro tempo aí... Secomentados. Se vocês acharam a minha viagem cansativa... Gabriel tá aqui, ó. O aventureiro rubro-negro. E aí, guerreiro? Viu de onde? Eu vim de Ilhéus, velho. Vim de Ilhéus, pra Conquista, né? De ônibus. Aí, de Conquista, até ganhei um voo pra São Paulo. São Paulo, eu peguei um... Um busão pra Rio Preto. Rio Preto, eu aluguei um carro e vim pegar tudo aí. Vai voltar hoje ainda, né? Volto hoje, Ruzimeira. Pelo meu, eu pego o busão de volta pra Rio Galo. Pelo Vitória, vale tudo, né? Vamos virar esse jogo, né? Vai, vai. Vamos ganhar assim. Fé em Deus, vai dar certo. É isso aí, divulga seu perfil aí? Segue lá, galera. Aventureiro rubro-negro, underline SV. Tamo junto. Valeu. É, família, parece que a gente veio pra cá, mas o Vitória não veio não, velho. Agora ficou em Salvador. Hoje não funcionou nada. Todos os jogadores apagados completamente. Domingo, pelo menos, eu estava perdendo, mas a gente ganhou capacidade de reação no segundo tempo. Hoje, nem isso. Nada. É isso aí, família. A gente viaja, a gente vem representar o clube, mas a vida de torcedor é essa mesmo aí. O que as crianças vêm hoje aí? Amanhã mais 700 quilômetros de volta. Mas vale a pena. Bem triste. Mas vale a pena. Tá começando ainda. Por menos deu pra ver o jogo. Tá começando ainda. Qual que é isso aí, tá com a tru? Eu vou sair do meio da ficha, você. Bora, 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 bora. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado pra todo mundo que acompanhou aí. Bora fazer esse percurso de volta aí. Tomar uma cerveja, né? Merece tomar uma cervejinha, pelo menos. E pegar esse caminho de volta. Muito obrigado a todo mundo aí. Valeu.